Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação do Amazon Sat neste domingo. Você que acompanha a nossa programação, saiba que estamos falando ao vivo aqui de Macapá, capital do estado do Amapá. Nesse momento está acontecendo a missa referente ao Sírio de Nazaré dois mil e vinte e quatro. E é daqui que daqui a pouquinho também vamos mostrar um pouquinho da saída da procissão. Por enquanto, nós estamos aqui através da transmissão do projeto Sírio na Rede. A transmissão Rede Amazônica para todo o Amapá e também para o norte do país. É uma satisfação muito grande estar por aqui mostrando o quanto a fé do nosso Amazônida é importante e aqui em Macapá se faz bastante perseverante. Pois é, você está acompanhando a nossa programação ao vivo do Sírio de Nazaré em Macapá. Estamos aqui acompanhando o momento da missa. Neste momento está na homilia, inclusive. Mais cedo também aconteceu outros pontos, né, importantes da missa. Tem bastante gente por aqui aguardando, já na expectativa da nossa procissão. Você acompanha, inclusive, aí nas imagens, centenas de fiéis presentes aqui no Santuário de Fátima, aqui em Macapá, na capital do estado do Amapá. Mais olhando o futuro digno de ser entregue também às novas gerações. Possam ser mais felizes também. Por este grupo que recebemos, dádiva de Deus e que devemos entregar também a quem virá depois de nós. Mas que o lugar que Maria ocupa no nosso coração continue um lugar privilegiado, para que o exemplo dela possa nos acompanhar na nossa vida. E assim, ser felizes um dia, junto com ela e com todos os santos e santas que viveram assim na amizade de Deus. Que Deus nos ajude e Nossa Senhora de Nazaré nos proteja e acompanhe. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob ponso Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, presentemos ao coração do nosso Pai Celeste, nossa confiança e nossas súplicas. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Suplicamos pela igreja, Senhor, para que siga a humilde missionária da esperança, anunciando o evangelho de Cristo no caminho para a vida eterna em vosso amor, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Dá-nos o vosso espírito e ensinai-nos a usar com liberdade os bens materiais, colocando-os a serviço do reino, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Ajudai-nos a crescer na unidade, para que entre nós não haja divisões e conflitos, mas todos se reconheçam como irmãos e se alegrem com a harmonia em meio à diversidade, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Fortalecei a nossa capacidade de discernir, para que o vosso Filho nos conceda a sabedoria que vem do alto para superar a perseguição e as incompreensões, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. No livro dos Atos dos Apóstolos, encontramos uma palavra de Jesus, que diz assim, há mais alegria em dar do que em receber. Por isso pedimos ao Senhor que aprendamos com Maria a ser mais generosos, a dar algo, um pouco que seja, da nossa vida, para experimentar também a alegria, que é a alegria de Deus, que deu tudo, e o seu Filho, que deu até a sua vida para nos salvar. E nós, às vezes, guardamos nossos bens, seguramos, e não sabemos dar nada, e por isso ficamos tristes, como aquele jovem. que a alegria do dom, da capacidade de doar, resplende nossa vida. Segundo o exemplo também que Maria nos deu, rezemos ao Senhor. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Escutai, Senhor, estas nossas súplicas, que brotam do coração de vossa igreja, em oração. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Orientamos que os voluntários estão identificados com coletes e coletores de cor alaranjado. Não entregue sua oferta para quem não estiver devidamente identificado. Uma noite de suor, sobre o arco e alto mar, o céu começa a gloriar, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama, te mostrará o outro mar. E, sobre muitos corações, a tua rede lançará. Doar a tua vida, como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor. Sacerdote da humanidade, a minha voz no silêncio. Esperando a leitadora, e a semente de quebrou as alas, o bom terreno de que nasce. Mas o coração exulta, porque o corpo já está adorado. O meu madrônio pelo sol, o cedeiro pode entrar. Doar a tua vida, como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor. Sacerdote da humanidade, sacerdote da humanidade. Quando faltou vinho naquela festa Maria, O vencedor de cada homem, servo por amor. 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 Viemos aqui exatamente fortalecer junto a todas as instituições que participam dessa grande manifestação de fé A participação do exército aqui para nós é muito importante A gente percebeu que durante o percurso aqui nesse perímetro do santuário de Fátima Tem algumas áreas que estão isoladas e os militares estão dando esse apoio também Sem dúvida o exército participa aqui tanto no isolamento junto com a polícia militar Guarda Municipal e também no cordão de isolamento à Santa durante todo o processo da procissão Então os nossos militares estarão ali contribuindo, dando segurança à população, trazendo tranquilidade a essa grande festa Então vamos deixar uma mensagem de apoio a quem está acompanhando a nossa transmissão Não pode vir para cá, mas está acompanhando de casa, de todo lugar do Brasil através da nossa transmissão A mensagem é de fé, de fortalecimento dessa questão cristã tão importante para nós, povo brasileiro Seja fonte e não dreno, que você seja aquele cristão que contribui de alguma forma para a palavra de Deus Muito obrigada, general, por suas informações A gente continua, portanto, acompanhando a celebração da Santa Mesa Aqui em Macapá, capital do estado da Amapá, através do projeto Sírio na Rede A gente continua, portanto, acompanhando a celebração da Santa Mesa A gente continua, portanto, acompanhando a celebração da Santa Mesa O Senhor fez em mim maravilha 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 O Senhor é o Senhor Orai, irmãos e irmãs Para que o meio do vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício de louvor e reconciliação E humildemente vos pedimos que, seguindo o exemplo da Virgem de Nazaré Nos ofereçamos a nós mesmos, como vítima santa, agradável aos vossos olhos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vos pedimos na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade, ó Pai, Deus Eterno e Todo-Poderoso, é nosso dever dar-vos graças É nossa salvação dar-vos glória em todo tempo e lugar Ao celebrarmos a memória da gloriosa Sempre-Virgem Maria Ela, em Nazaré, recebendo confiante o anúncio do anjo Gabriel Gera para nós no tempo, como salvador e irmão, o Filho gerado por vós desde toda a eternidade E Nazaré, convivendo intimamente com seu Filho, cultiva os inícios da Igreja e nos deixa luminosos exemplos de vida E Nazaré, a Santa Mãe, tornando-se discípula do Filho, recebeu as primícias do Evangelho, conservando-as e meditando-as em seu coração E Nazaré, a Virgem Puríssima, unida a José, o homem justo, por estreito vínculo de amor virginal Vos celebra com cânticos, vos adora em silêncio, vos louva com a vida e vos glorifica pelo trabalho Por isso, como os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz Santo, 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 santo é o Senhor Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Santo, santo, santo é o Senhor Senhor, santo, 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 Rosana, Rosana no alto céu Santo, Santo, Santo é o Senhor Senhor Deus do universo O céu e a terra proclam a vossa glória Rosana no alto céu Na verdade, vós sois santo, Deus do universo E tudo o que criaste proclamo o vosso louvor Porque é vos Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso E pela força do Espírito Santo, das vidas e santidades a todas as coisas E não cessai de reunir para vós um povo Que vos oferece em toda parte do nascer o pôr do sol Um sacrifício perfeito Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se tornem o corpo e o sangue Do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Que nos mandou celebrar estes mistérios Na noite em que ia ser entregue Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu e o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo No fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Pronunciou a bênção de ação de graças E o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos a vossa vida Celebrando agora, Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho Da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu E enquanto esperamos sua nova vinda Nós vos oferecemos, em ação de graças Este sacrifício vivo e santo Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta Olhai com bondade e oblação da vossa igreja E reconheci nela o sacrifício que nos reconciliou convosco Concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Repleto do Espírito Santo Nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito O Espírito nos torna um só corpo Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda Para alcançarmos a herança com os nossos eleitos A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os nossos santos apóstolos e gloriosos mártires E todos os santos que não cessam de interceder por nós Na vossa presença Fazer de nós uma perfeita oferenda Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo Com o vosso servo, Papa Francisco E o nosso bispo Pedro José Com os bispos do mundo inteiro Os presbíteros e diáconos Os outros ministros E o povo que por vós redimido Atendei propício às preces desta família Que reunisteis em vossa presença Reconduzi a vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida E todos os que morreram na vossa amizade Unidos a eles esperamos também nós Saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo Senhor nosso Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vó e Deus Pai todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos dos séculos Amém, 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 aleluia Amém, amém, aleluia Amém, amém, aleluia Amém, 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 aleluia Como vimos no evangelho Jesus prometeu aos seus discípulos Que iam ganhar Muitos irmãos Muitas irmãs E nós estamos aqui hoje Numerosos Será que vamos sair daqui Um pouco mais irmãos E um pouco mais irmãs É isso que a oração Que Jesus nos ensinou Nos pede todas as vezes Que a rezamos Por isso rezamos juntos Com a esperança sim Que cresça no meio de nós A fraternidade, a amizade A alegria de caminharmos juntos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males O Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto guardamos a feliz esperança E a vinda do nosso salvador E a vinda do nosso salvador Jesus Cristo Vossa é o reino O poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Pois que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu E a fraternidade entre nós A paz entre nós é diferente Daquela que dá ao mundo Diz Jesus A sua razão de ser Vem do nosso amor A nossa fé no Senhor E hoje também Nosso carinho, devoção Que temos com Maria Portanto Irmãos e irmãs Saudai-vos em Cristo Jesus Irmãos e irmãos Que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de nós O reino de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de nós O reino de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz E nós não podemos ir embora tristes Como aquele jovem do Evangelho Mas o contrário Somos felizes Porque somos convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna Que entreis em minha morada Mas dizem uma palavra E serei salvo Temos um grande número De cruzes Indicando locais Para a comunhão Pedimos a cooperação De todos Para facilitar A passagem Dos padres Diáconos E ministros Pois todos Têm um local Já marcado Para você Comungar O mais próximo Possível Do lugar Onde está Onde está Seu Pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia. A gente diz, pois ela não hesitou logo em responder. Passa sem nem pobre, serva o que Deus aproveita. Hoje me dando Maria, que em margem da igreja. Nossa família outra vez te recebe e deseja. O povo, cheia de fé, de esperança, de amor, dizer sim. A Deus, desde aqui, nos teus servos, Senhor. E a graça de Deus, Senhor, é necessário. De Ti, nosso Pai, eu te reino, o Santo, o amor, pra gerar o que faltar. Por um decreto do Pai, ela foi escolhida. Para gerar, ó Senhor, que és origem da vida. Cheia do Espírito Santo, do amor e do cor da ação. Foi quem melhor cooperou com a Tua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo. Vem contigo, Jesus, o Teu paz aprontando. Vamos agora ajudar-te no plano dançar para a ação. Eis aqui, nos teus servos, Senhor. E a graça de Deus, Cresce em nós, sem cessar, De Ti, nosso Pai, E o Espírito Santo, De amor, pra gerar e formar. Cresce em nós. Cresce em nós. Quando morrerás na cruz, Tua mãe estava ali. Mãe amorosa da igreja, Cresce em nós, assim, Introduzimos distantes tensões de Teu Filho. Como ela fez, Encadados convida-te, E a graça de Deus é sem nós, sem ser sal. É de ti, vosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar. Triste em nós, triste em nós, triste em nós. Triste em nós. Triste em nós. Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Com grande graça, após o mar, com sacração Feita, com Pedro, com Tiago, com João A mãe que a livre do Jesus em seu ser Com uma glória que nos convidou Nossa filha de rainha, que se rende o seu caixinha O mundo que um dia ela gerou, foi ela que me empolgou Eu imagino que naquela infeição Feita, com a sua glória que se conseguiu A mãe que Deus amou, seu Cristo vencerá Eu não conto que eu venci Nossa alegria de Maria Recebe Jesus, meu caristia O mundo que um dia ela gerou O mundo que um dia ela gerou E ela vive e me empolgou Quanta alegria de Maria que gerou O mundo que um dia ela gerou E ela vive e me empolgou E ela vive e me empolgou E ela vive e me empolgou O mundo que um dia ela gerou E ela vive e me empolgou Com grande graça após uma consagração E ela vive e me empolgou 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 Eu imagino que naquela missão Estava junto à terra e sempre segui A morte dela, a luz do Cristo, meu Senhor Eu me conturei, eu segui Quanta alegria de Maria Que a cerveja de Deus, meu caixinha O que no meu dia ela gerou Ela tem o meu povo Quanta alegria de Maria que gerou Meu Deus que em seu vento te alimentou Ser novamente sua morada Que a cerveja de Deus, meu caixinha Quanta alegria de Maria Eu sei Jesus, meu caixinha Que a cerveja de Maria que gerou Que a cerveja de Maria que gerou Que a cerveja de Maria que gerou Quanta alegria de Maria que gerou Que a cerveja de Deus, meu caixinha Que a cerveja de Deus, meu caixinha Que a cerveja de Maria que gerou Que a cerveja de Maria que gerou Que a cerveja de Maria que gerou Que a cerveja de Deus, meu caixinha 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 Que a cerveja de Maria que gerou 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 o isolamento para que o bispo de Ocesano Dom Pedro se encamine com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré até a Berlinda. Pedimos que os romeiros aguardem com calma para iniciarmos esta grande demonstração de fé que é acompanhar o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Avisamos também que teremos pontos de distribuição de água durante todo o trajeto da procissão. Também teremos o ofertório e que os voluntários responsáveis estão devidamente identificados. Avisamos ainda que a Polícia Militar, CETEMAC, SAMU, Corpo de Bombeiros irão acompanhar os romeiros durante todo o percurso da procissão. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. Maria, Ave Maria, o povo te chama de Nossa Senhora, por causa de Nosso Senhor. Oh, o povo te chama de Mãe Rainha, porque Jesus Cristo é o Rei do Céu. Oh, não te vê como desejaria, vê com os olhos da fé. Por isso ele curou a tua imagem, Maria, seres a Mãe de Jesus. Por seres a Mãe de Jesus de Nazaré. Como é no vivo uma religião que se chama da Mãe de Jesus. Mais bonita saber quem tu és. Não és Deus, não és mais que Deus, mas de Mãe de Jesus de Senhor. Amém. 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 De forma ordenada Com tranquilidade Com alegria Agradeço as autoridades públicas Agradeço todos aqueles Que de tantas formas Nos ajudaram Sejamos nós também educados Pensamos no lixo Que está sendo demais também Muitas vezes deixamos rastros Onde passamos Sejamos educados também neste sentido Que Nossa Senhora Nos abençoe Nos acompanhe nesta caminhada Nós acompanhamos a imagem Ele nos acompanha Nos nossos corações Com seu amor Com sua intercessão Neste momento a guarda de Fátima Irá conduzir o bispo Com a imagem de Nossa Senhora De Nazaré Até a Berlinda Padre Rafael Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ontem, por exemplo, teve uma ação solidária A troca de alimentos por itens do círio Explica para a gente como foi esse momento Exato Um dos pilares da Fundação Rede Amazônica É a questão social E a questão da sustentabilidade Então ontem a gente teve uma ação Que a gente chamou de GAD Que as pessoas puderam trocar Alimentos não perecíveis Por itens do círio na rede Como camisa e copo Então foi o momento de ganhar um brinde E ainda ser solidário com outras pessoas Que não conseguem Não tem alimento em sua casa Para se alimentar E a gente também aqui durante a missa É uma novidade, eu acho A gente colocou 30 coletores Onde as pessoas podem descartar De maneira correta Os seus resíduos A gente sabe que esse período do ano É muito quente É muito calor Então tem vários pontos de distribuição de água E esse resíduo é gerado Ter muitos resíduos gerados Através das garrafinhas Então a gente colocou Esses coletores espalhados Para a gente diminuir a cada ano A quantidade de resíduos Que são gerados durante o círio Um projeto como esse, né Matheus É muito importante ter o apoio De instituições Que possam realmente fomentar E fazer com que tudo isso aconteça Que é o caso aqui da nossa transmissão E do projeto Círio na Rede, né? Isso, exatamente, Júlio E a gente tem diversos parceiros Para a gente poder executar esses projetos As coletas de resíduos A gente está fazendo com a ajuda da Tratalix Essa é uma outra novidade A gente tem os coletores Mas enquanto a processão for acontecendo A Tratalix vai atrás Fazendo o recolhimento dos resíduos E também a limpeza Então terminou o círio Todo o percurso da processão Vai estar toda limpa Com a ajuda desse nosso parceiro E a gente também tem pontos de hidratação Principalmente no final da processão Lá na Catedral de São José Onde normalmente não tem muita água Então a gente tem essa parceria Com o Exército e com a Diocese Para a gente poder hidratar os romeiros Durante esse percurso E no final a gente sabe que As pessoas estão super cansadas Então a gente está ali para hidratar elas Prestar todo o apoio, né Matheus? Exatamente, exatamente Bom, e o projeto Círio na Rede Ele é lindo A gente vê aqui a praça lotada A Rede Amazônica É o segundo ano de projeto Mas a Rede Amazônica Já está com o Estado Amapá Há cerca de 40 anos, né? Os fundadores do Felipe Dau Ele foi percursor Em relação a essa questão da comunicação Então a gente poder estar aqui agora Fazendo essa transmissão Para todo o Estado do Amapá Eu acho que é um privilégio Para mim e para você Que é uma apresentadora também Acredito eu Poder transmitir Essa festividade tão linda Para todo o Estado do Amapá É maravilhoso, né Matheus? Obrigada por essas informações De participação Bom Círio para a gente Por nada, bom Círio Viva Maria Isso mesmo, obrigada A gente conversou aqui com o Matheus Aquino Ele que é representante Da Fundação Rede Amazônica Falou um pouquinho para a gente Sobre o projeto Círio na Rede E como falamos A gente tem parceiros, né? Inclusive como a Tratalix Que vai ajudar aqui na coleta De resíduos durante todo o percurso Do Círio aqui de Macapá Daqui a pouquinho, portanto Eu vou chamar o representante Da Tratalix Mas por enquanto A gente vai chamar aqui Uma pessoa muito especial A Mônica Mônica Nascos Ela está por aqui Ela faz um trabalho maravilhoso Ali na comunicação Da Igreja Matriz de São José Que durante todo o ano Faz um trabalho de organização Para que tudo isso hoje aqui Dia 13, dia da saída do Círio Está tudo certo Mônica, bom dia Seja bem-vinda à nossa transmissão Conta um pouquinho para a gente Como é o trabalho de vocês Ao longo do ano É um trabalho muito importante Muito bonito Como nosso bispo falou É um momento de gratidão Muitas pessoas Muitos voluntários Se envolvem Se doam Para a realização Do Círio de Nazaré Toda a Igreja Católica As paróquias Aqui da Diocese de Macapá A paróquia São José Também É onde as manifestações Religiosas acontecem Lá na Igreja de São José Daqui a pouquinho A imagem sai Aqui desse espaço Do santuário, né E os fiéis vão todos Seguir em procissão Até a Matriz de São José Isso realmente é um momento Muito emocionante Para você Para nós Que estamos aqui Fazendo essa transmissão E também Para todos os romeiros Que participam todos os anos Né Mônica Isso É impossível Conter a nossa emoção Não tem como Controlar Porque é a manifestação Da nossa fé Né Que transcende No Círio de Nazaré Muito obrigada Mônica Por suas informações Bom Círio Deixe uma mensagem Para quem está Acompanhando aí A nossa transmissão A mensagem Que eu deixo Um feliz Círio A todos Para que possamos Cada dia Ser pessoas melhores Serva Como Nossa Senhora Que é o modelo De mulher e de mãe Obrigada 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 por suas informações Olha só Nós estamos falando Ao vivo aqui de Macapá Capital do estado do Amapá Ó Aqui os fiéis Já estão seguindo Em procissão Rumo à Igreja Matriz De São José E como eu falei Durante o percurso Muitos resíduos São deixados Para trás E é por isso Que esse projeto Círio na Rede Conta com o apoio De empresas Como a Tratalix Eu vou chamar aqui O representante Da Tratalix Aqui para conversar Com a gente Conte para a gente Bom dia Conte para a gente Como é feito o trabalho Da Tratalix Em apoio Ao Círio na Rede Bom dia Primeiramente agradecer O convite É uma honra Para nós Da Tratalix Poder estar presente Aqui Nesse evento Agora Círio na Rede Segunda edição Falar que nosso objetivo É o meio ambiente E tudo aquilo Que o cerca O meio ambiente É aquilo que a gente vive É onde nós estamos E ter um ambiente Onde nós possamos Ter saúde Estar bem cuidado Estar limpo Bem conservado É um dos nossos focos E o serviço da Tratalix Hoje aqui no Círio É cuidar De toda a limpeza E a conservação Aqui dos arredores Do Santuário de Fátima Cuidar também Do percurso Que será realizado Vocês trabalham Com coletores também Eles estão espalhados Com certeza Aqui pelo Santuário Nós temos vários Tambores, coletores Que estão servindo Para armazenar resíduos Resíduos esses Depois que serão Direcionados para a comunidade De Carapirás Que poderão transformar Em renda para eles Então assim É uma forma de retorno Para a sociedade Como é participar De um projeto Como esse Que apoia O meio ambiente E também A sustentabilidade É uma Como eu falei anteriormente É uma honra É de encher O nosso coração Porque além de tudo Além de um evento religioso É um evento de fé Para que a gente possa Renovar cada vez mais As nossas esperanças Em dias melhores Em uma sociedade Muito mais unida E assim É tudo aquilo Que a nossa mãe Nos ensina Muito obrigada Por sua participação Bom Círio Para você Obrigada pelo apoio Nesse projeto Muito obrigado E viva a nossa mãe Isso mesmo Olha só Daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações Ao vivo Aqui de Macapá Direto do Círio de Nazaré 2024 Através do projeto Círio na Rede Voltamos já Porta Avenida Seguindo a cruz Estamos todos nós Pouco de Deus Círio na Rede Apoio Prefeitura de Macapá GAP Saúde CEA Grupo Equatorial ICSA Apoio Institucional Realização Fundação Rede Amazônica